Oi, eu sou o Goku. Droga, Kuriri e Gohan foram vencidos. Não importa que sejam Namikusei Jins, Saiyajins ou Terrakios, todos terão que morrer. O próximo capítulo de Dragon Ball Z será... Gohan é atacado pelo impiedoso Frieza. Eu também sonhava a ser adulto. Gohan é atacado pelo impiedoso Frieza. O próximo capítulo de Dragon Ball Z